Era domingo Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem, nem me avisou Partiu levando num vagão Meu grande amor Meu coração E eu deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez essa canção Como sofreu meu coração Fui eu que fiz essa canção Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem, nem me avisou Partiu levando num vagão Meu grande amor Meu coração E eu ali deixei sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez essa canção Como sofreu o meu coração Fui eu quem fez essa canção Tchau 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 Tchau